Um estilo de vida saudável vai impactar na vida de qualquer ser humano, mas na vida da pessoa com espectro autista, isso pode ter uma vantagem particularmente importante no curto, no médio e no longo prazo. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você já gostou do tema, clica no gostei e não se esquece de se inscrever no canal se for novo por aqui. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Juntando as Peças do Autismo. Aqui nós falamos sobre todo tipo de assunto relacionado à qualidade de vida da pessoa no espectro autista e de suas famílias. Então, nada mais relevante do que falarmos hoje um pouco sobre estilo de vida. Estilo de vida saudável. Se você já acompanha esse canal há algum tempo, você sabe que essa é uma pauta recorrente aqui no canal, que eu falo muito sobre alimentação, sobre tudo que gira em torno da saúde da pessoa no espectro autista, porque eu realmente acredito que se nós cuidarmos do corpo, da saúde, nós estaremos ajudando a nossa criança a alcançar o seu pleno potencial. Mas hoje eu quero falar com você sobre cinco pontos que eu considero que são essenciais. Nós temos que observar, cuidar e exelar muito na vida da nossa criança, da nossa pessoa no espectro autista. A epigenética estuda o impacto interno e externo na forma com que os nossos genes se expressam, né? O nosso DNA. Se você não assistiu o vídeo que eu falei sobre epigenética e autismo, eu vou deixar aqui nos cards. Mas o fato é que o corpo humano é uma máquina extremamente complexa, que não foi totalmente desvendada ainda pela ciência, mas existem alguns fatores que nós já sabemos que são extremamente importantes. No entanto, quando nós falamos de pessoas dentro do espectro do autismo, principalmente nas faixas mais graves do espectro do transtorno, esses pontos relacionados à saúde, quando eles não são observados, eles não são cuidados, tudo isso fica muito mais evidente nessas pessoas. Imagine só um autista no grau mais grave do espectro, que não tem uma comunicação verbal, uma comunicação funcional, e essa pessoa está com problemas gástricos, com dor de dente, com dor de cabeça, né? Com uma alergia. Como que isso impactaria no comportamento e na qualidade de vida dessa pessoa? Então, sim, nós temos sempre que pensar em oferecer um estilo de vida mais saudável possível para as nossas crianças, para que elas tenham a qualidade de vida que elas merecem e que a lei garante. Eu não tenho pretensão de vir aqui e trazer uma listinha de regras de como é uma vida saudável para você, até porque cada família, cada pessoa tem seu contexto de vida, o que é bom para um, pode não ser para outro. Mas eu gostaria de compartilhar com você, ao longo da minha vida e da vida da minha filha, tudo aquilo que eu tenho percebido que é muito relevante e muito importante, que impacta muito no comportamento dela, no desenvolvimento, no aprendizado. E eu gostaria de compartilhar com você quais são esses pontos que eu considero primordiais. Então, vamos começar pelo primeiro pilar aqui de casa, que é o sono, né? Ter um sono de qualidade na duração necessária. A noite é extremamente importante para permitir que a nossa criança tenha um aprendizado, um aproveitamento adequado, tanto do seu aprendizado na escola como nas terapias. Então, ter um sono de qualidade aqui em casa é sempre uma meta perseguida com muita paciência. E se você tem dificuldades nessa área, eu vou deixar nas cards um vídeo que eu fiz com estratégias para ajudar a ter um sono tranquilo. O segundo pilar, você já sabe, né? É alimentação. Alimento é o combustível da vida. Nosso corpo é como uma máquina e o nosso combustível é alimentação. E o que acontece quando você coloca o combustível errado numa máquina ou num carro? O desempenho é ruim, você vai ter problemas de maltenção. Então, sim, tem alguns pontos na alimentação que eu considero muito importantes. A primeira coisa é ter uma alimentação limpa, livre de alheogênicos, de corantes, de conservantes, de industrializados. Ajudar a nossa criança a ter prazer numa alimentação natural. Legumes, frutas, verduras, carnes. E se você tem dificuldade com seletividade alimentar aí na sua casa também, vou deixar nos cards os vídeos sobre seletividade que tem mais de 20 dicas lá pra você conseguir introduzir novos alimentos na alimentação da sua criança. Outro ponto é priorizarmos uma alimentação anti-inflamatória. Vários estudos conduzidos sobre autismo acabam nesse ponto de que o autista tem um processo inflamatório sistêmico, um processo inflamatório cerebral. Então, como que nós podemos ajudar? Oferecendo alimentos anti-inflamatórios com essas propriedades como o cúrcuma, a orégano, a maçã. Vou deixar nos cards também um vídeo sobre isso. Terceiro pilar é o intestino. Também conhecido como segundo cérebro, órgão super importante, super poderoso. É através dele que os nutrientes da alimentação são absorvidos, são aproveitados. Então, nós precisamos ter um zelo especial com o intestino. Ele é tão importante que ele tem um sistema nervoso entérico, um sistema nervoso interno só no intestino e que se comunica com o corpo inteiro, principalmente com o cérebro. Ele abriga tantas bactérias importantes para a nossa vida que são chamadas de ecossistema interno. Olha que coisa incrível. Então, o cocô é importante. A qualidade desse cocô é importante. A forma com que ele está. Ui, isso ficou esquisito, né? Cocô, a falar de cocô é estranho. O cocô precisa ser um cocô bonito. Se o intestino da sua criança não está trabalhando com regularidade, procure ajuda profissional. Quarto pilar, atividade física. Sua criança precisa de movimento e precisa de muito movimento. A atividade física é uma das coisas que mais desenvolve novas sinapses no cérebro da criança. Então, se você não tiver a oportunidade de colocar a sua criança no esporte coletivo ou no esporte individual, pelo menos uma caminhada diária já vai fazer muita diferença. E também brincar. Brincar ao ar livre, soltar pipa, brincar de castelo de areia, ir ao parquinho. Tudo isso são diferentes estímulos que vão estar ajudando a sua criança a desenvolver diferentes habilidades que você nem imagina como, por exemplo, aprender a escrever. E o quinto pilar é oferecer para a nossa criança um ambiente emocionalmente saudável, estável. E como que a gente pode fazer isso? Cuidando da gente mesmo, né? A vida de mãe atípica é muito desafiadora. Às vezes nós ficamos muito cansadas, muito esgotadas, muito irritadas. Então, se nós cuidarmos, fizermos tudo isso que eu acabei de falar, todas as outras redes, se a gente dormir bem, se a gente comer bem, se a gente se exercitar, nós estaremos mais aptas, mais criativas, mais disponíveis para enfrentar todos os desafios da maternidade atípica, certo? Então, é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Estes foram os meus cinco pilares, mas me conta quais são os seus. Quem sabe assim eu incluo mais um na minha listinha de prioridade, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!